Olá pessoal, Oficina de Arte Verde trazendo mais uma incrível experiência para vocês. Hoje, com essa limousine de papelão, foi um pedido aí do Elton Souza. Se você gostou, já deixe seu like, se inscreve no canal para receber mais incríveis experiências como essa. Quero dizer também que a nossa pesquisa aí, o que está ganhando, por enquanto, é o carro de guerra Guarani e o caminhão boiadeiro. Se você ainda não votou, vai lá na nossa comunidade e vota qual brinquedo você quer para o mês que vem. E vamos para os materiais necessários, mas primeiro, roda a vinheta! Bom pessoal, o material necessário é cola quente, vamos precisar também de cola de contato, tesoura e estilete, lembrando-se sempre, se você for criança, peça ajuda para um adulto. Régua para fazer as medições, uma canetinha preta para fazer as marcações e também para colorir, um palito de churrasco, um canudinho de refrigerante e vamos precisar de quatro tampinhas de refrigerante, mas pode ser a cor da sua preferência. Eu gosto dessa daqui porque ela é preta, fica parecendo mais com um pneu. Vamos precisar também desse meio da garrafa PET aí, para a gente estar utilizando o plástico. Essa parte aqui, essa bem daqui, eu deixei ela dentro de um livro por alguns dias e ela ficou retinha assim. Também vamos precisar de papelão, como eu sempre digo, eu utilizo papelão de caixa de leite, aquele do engradar de caixa de leite, é o melhor para fazer os brinquedos. E vamos iniciar aí então. Bom pessoal, aqui eu recortei uma tira de papelão, como vocês podem observar, com um tamanho de 29 centímetros, por 6,5 de largura. Vamos colocar ele aqui, ó, nessa posição e vamos fazer duas marcações de 4 centímetros. Uma aqui e a outra do outro lado, com 4 centímetros. Vejam, marquei uma no canto de cá e uma no canto de cá. Isso é apenas para marcarmos, para iniciar o molde da nossa limousine. Aqui nós vamos agora estar fazendo a ligação, ligando os dois pontos. Vou apenas colocar aqui, ó, a régua nessa posição e com a caneta comum mesmo, eu vou estar marcando, para não forçar muito aí, ó. Observe aí, marquei com a caneta comum. E agora, voltando aqui, ó, com a nossa régua, eu vou marcar aqui, ó, na parte de cima e na lateral da frente. 9 centímetros. Vou marcar aqui em cima, ó, 9 centímetros. Como vocês podem observar. E nessa linha que fizemos aí, ó, na altura de 4 centímetros, na linha do meio, vamos marcar 6 centímetros e meio. Aqui 6 e meio aqui, 9 e em cima. E vamos colocar agora a nossa régua e vamos estar ligando, que essa será a parte do para-brisa. Veja, dessa forma. E veja aí como está ficando. Agora, na parte de trás, nós vamos marcar em cima, 5 centímetros e meio, na parte de cima. Dessa forma. E vamos marcar aí, 5 e meio. Na linha do meio, vamos marcar 4 centímetros e meio. Dessa forma. 4 e meio daqui, aqui 4 e meio, daqui, aqui 5 e meio. E vamos estar fazendo a ligação aí, ó, das duas marcações. Dessa forma. E a nossa limousine vai tomando forma. O próximo passo agora, nós vamos estar na ponta da frente, abaixo desta linha que nós fizemos de caneta comum. Vamos marcar aqui, ó, meio centímetro apenas. Veja, ó, fiz uma marcação de meio centímetro. E agora também vou estar ligando o finalzinho aqui, ó, do nosso para-brisa, justamente a essa marcação. E veja aí que vai tomando mais forma ainda a nossa limousine. E agora nós vamos estar marcando aqui, ó, 2 centímetros e meio embaixo. Marcou 2 e meio? Veja, 2 centímetros e meio aqui. Agora com uma tampinha de caixa de leite, nós vamos fazer aí, ó, aquela cavidade onde vai encaixar o pneuzinho do nosso carrinho. Como ele vai ser de tampinha de garrafa, que é um pouco menor, a tampinha de caixa de leite se torna ideal. Eu cheguei a mostrar ela nos materiais necessários, mas não cheguei a falar o nome dela que ia precisar. Você coloca aí, ó, aproximadamente no meio, dessa forma, e tenta riscar um pouquinho mais largo do que a nossa tampinha de caixa de leite. Dessa forma. E agora nós vamos marcar aqui, ó, na frente, meio centímetro. Na parte de baixo. Dessa forma aí. E vamos ligar esse ponto de meio centímetro a risca de trás da cavidade do pneu que nós acabamos de riscar. Dessa forma. Veja como ficou aí, ó. Agora, na parte de trás aqui, nós vamos marcar três centímetros. E para fazer o mesmo trabalho que nós fizemos na frente. Só que ao invés de dois e meio, é três. Vamos também colocar aí, ó, nossa tampinha da mesma forma aí e vamos riscar. Vejam. E vamos fazer agora o mesmo processo de meio centímetro aqui. Vamos colocar aí, ó, meio centímetro e marcar. Vejam, marquei meio centímetro aqui e vamos ligar uma linha daqui até esta ponta aqui. Da mesma forma. E vejam aí, ó, como está ficando a nossa limusine. E agora, falta os vidros que também vamos fazer sob medida. Ou melhor, as janelas. Colocando a sua régua nesta posição aqui, ó, na linha do meio, nesta posição, você vai colocar aí, ó, a sua canetinha ou caneta comum iniciando do meio centímetro. Deixando o espaço de meio centímetro. Você vai colocar aí, ó, a sua régua desta forma e vai riscar, ó, do meio centímetro até o cinco e meio. Veja, um risco do meio centímetro até o cinco e meio. Agora você vai colocar a canetinha em cima do número sete e vai riscar ela até o onze e meio. Desta forma. Continuando com a sua régua no mesmo lugar. Deixa eu só ajeitar a minha aqui que saiu um pouquinho. Você vai colocar a sua régua em cima do doze e meio e vai riscar ela do doze e meio até o dezessete. Desta forma aqui, ó. E veja aí, ó, sempre ficou um espaço de um centímetro entre uma janela e a outra. E agora vamos colocar a nossa régua nessa posição aqui, ó, na parte de cima encostada encostada nessa linha aqui, ó, deixando meio centímetro para cima. Deixa eu ajeitar direitinho aqui. Desta forma. E vai colocar aí, ó, a sua canetinha no meio centímetro novamente e vai riscar ela até o três e meio. Riscou até o três e meio? Vai pegar, colocar novamente em cima do quatro e meio e vai riscar até o nove e meio. e você novamente aqui vai colocar em cima do dez e meio. E agora vai riscar até o quatorze e meio. Prontinho. Veja aí como ficou. E agora é só mesmo fazer a ligação aí com a régua. Você pode utilizar a régua, mas eu vou fazer a mão aqui para mostrar para vocês. É só mesmo descer uma linha ligando as extremidades aqui, ó, das janelas. que já vai ficar aproximadamente no tamanho correto, correspondente. Vamos ligar todas. Você pode utilizar a sua régua para ficar um trabalho mais bonito. E aqui você também vai fazer a mesma coisa. Você vai colocar a sua régua aí e ligar. Dessa forma. da mesma forma na parte de trás. E veja aí como ficou. E agora é bem simples. Nós vamos fazer o seguinte. Virar de cabeça para baixo e vamos colocar a régua dessa forma e deixar aí, ó, meio centímetro de sobra para baixo e vamos riscar. Até chegar de uma rodinha na outra. Dessa forma. E agora voltando ao normal nós vamos fazer uma risca justamente neste encaixe aqui, ó, na dobra. Tentando fazer uma risca reta para baixo. Dessa forma aqui, ó. Que vai ser a porta da nossa limousine. Dessa forma. E agora você vai colocar a régua na metade aqui, ó, entre essa coluna, entre as duas janelas. e vai fazer aí, ó, novamente uma risca para ser a porta dianteira. Vejam. Vai fazer o mesmo nessa daqui de trás também, colocando aí no meio para ser a porta do meio da nossa limousine. Fez essa. Vamos fazer agora a última aqui. A última, você vai passar a régua entre a janela e a linha da limousine aqui, ó, final. Dessa forma. Você vai ligar até aquela linha do meio e agora vai descer em uma linha reta até meio centímetro antes de chegar nessa linha do pneu. Ou melhor, da rodinha. Dessa forma. E agora você vai tentar contornar aqui ou você pode utilizar a tampinha de caixa de leite também. Colocar ela aqui mais ou menos e utilizar. Eu vou fazer a mão mesmo. Tentando sempre deixar aí, ó, cerca de meio centímetro de distância. Dessa forma. Agora, você pode fazer aí as maçanetas nessa posição aqui, ó. Você pode riscar cerca de um centímetro aqui, ó, meio centímetro abaixo do vitrozinho, né, do vidro e fazer isso aqui, ó. Aqui na parte de trás aqui também. dessa forma e por último só um risquinho mesmo. Vejam. E dessa forma. E agora vamos recortar tudo. Lembrando-se que nós não vamos jogar fora essa parte aqui, ó, do pneuzinho que nós vamos utilizar ela. E também vou pintar as duas janelas de trás com a minha canetinha de preto. A da frente nós vamos recortar. Prontinho. Aqui eu recortei só a limusine. Eu quero mostrar pra vocês aqui, ó, o que foi recortado. Vejam. Aqui eu recortei somente o carro mesmo em si. Aqueles cantinhos de baixo, a parte daqui e daqui. Vejam. E aqui agora recortar as cavidades do pneuzinho. Dessa forma aí, ó. eu já havia pré-recortado aqui. Dessa forma. E vamos guardar essas partes, deixando sempre a de trás e a da frente separadas. Aqui eu já havia recortado a janelinha e vamos destacar. E aqui nós temos a nossa peça. E naturalmente pra você fazer a outra peça, você vai apenas pegar o papelão aí, ó, do mesmo tamanho que nós colocamos de 19, ou melhor, de 29 por 6,5. vai colocar a sua peça dessa forma aí, ó. E riscar com a caneta todas as cavidades aqui e vai fazer sua outra peça. Agora nós vamos fazer aí, ó, a cavidade onde vai colocar o pneu. Aqui eu recortei uma grande tira de 1,5 cm de largura. Vou quebrar aqui a fibra do papelão dessa forma. Lembrando que eu sempre recorto ela neste sentido aqui, ó. Tá vendo? Com os buraquinhos assim pra facilitar essa dobração aqui, ó. dessa forma. Depois de ter quebrado a fibra do papelão, nós vamos pegar aí, ó. Vou pegar aqui o pedacinho de trás e vamos apenas estar passando cola dessa forma. e vou colocar aí, ó. Desta posição. Espera secar. Vou aguardar aqui alguns instantinhos só pra secar mesmo. Depois de ter secado, aqui agora nós vamos apenas cortar aqui, ó, o que está sobrando. Dessa forma aí, ó. E vamos ter essa parte, uma parte como essa. Vamos passar novamente a cola aqui, ó. Dessa forma. E vamos colar lá, ó, na parte de trás aí, ó. Tente colocar bem certinho. Prontinho. Colou bem certinho, ó. Fixou direitinho. Veja aí, ó. Como ficou. Vou fazer o mesmo com a rodinha da frente. O mesmo que eu fiz aqui e vou colar. Prontinho. Aqui eu já colei, ó, o da frente. Como vocês podem observar aí, ó. Com a janelinha recortada, aqui eu utilizei aquela parte da janelinha mesmo. Essa parte que ficava aqui, ó, na janelinha. Peguei um pedaço de garrafa pet. Coloquei assim, ó. Dessa forma. E recortei cerca de meio centímetro maior para todos os lados. Menos para o lado de baixo. Porque como vai dobrar essa parte de cima aqui, então não pode deixar aí, ó, nenhum vestiço para baixo. eu vou passar cola aqui agora para colar a janelinha. Passe pouca cola para não estragar o trabalho. E aqui, ó, com o nosso vidrinho vou colocar aqui, ó. Tentando colocar o máximo correto possível. Aguardar alguns segundos para estar secando. vou esperar secar um pouquinho aqui. Após ter secado aí, ó, como vocês podem observar. Aqui, ó, já está o nosso vidrinho. Vamos virar aí, ó, dessa forma. Vamos colocar a nossa régua dessa forma aqui, ó. Ligando daqui até a outra quina da nossa limousine. E vamos tentar dobrar para trás, ó. Dessa forma assim, ó. Para conseguir deixar um ângulo dobrado de cerca de meio centímetro para a hora da colagem. Veja aí, ó. Dessa forma. E agora vamos dobrar também em cima dessa risca aqui, ó, da porta da frente. Esse é mais fácil. É pouca coisa mesmo. É só para marcar a dobra aqui. E aí, agora, naturalmente, será necessário você fazer o outro lado. Aqui eu já tenho os dois preparados, ambos inclinados aí e dobrados. E vamos para o piso do chão da nossa limousine. Bom, pessoal, aqui eu recortei um pedaço de papelão com tamanho de 29 centímetros de comprimento por 9 de largura. Aqui, ó, em uma das extremidades vou fazer uma marcação de 6 centímetros e meio. Vou utilizar aqui minha canetinha. E marquei 6 centímetros e meio. Vou marcar também do outro lado 6 centímetros e meio. Prontinho. Marquei aí, ó. 6 centímetros e meio em cima e embaixo. E agora, na ponta aqui, ó, nós vamos marcar também meio centímetro de cada lado. Pegando aqui, ó, vamos marcar aí, ó, meio centímetro do outro lado também, meio centímetro. E vamos estar ligando agora esse meio centímetro que marcamos aqui com o ponto de 6 centímetros e meio que marcamos anteriormente. Colocando a régua dessa forma aí. Prontinho. Ligamos. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Veja. Dessa forma. E agora, eu vou recortar esses cantos que estão sobrando. Pode ser com a tesoura ou com o estilete mesmo. Da maneira que você preferir. Dessa forma. E assim ficará o chão do nosso carro. Vou colocar ele aqui. E agora nós estaremos colando aí, ó. na nossa limousine. Dessa forma. E permitindo que a frente que está meio inclinada acompanhe aí, ó, o ângulo cortado que nós cortamos. E ela ficará nesta posição. Utilizando aí a cola quente. Vou estar colando aí, ó. Vou colar um dos lados. é simples. Vamos apenas passar a cola aí, ó. Dessa forma. E vamos colar aí, ó. Permitindo todas as inclinações do nosso papelão. E ligando aqui, ó. Certinho a ponta. Neste modo. Agora, vamos colar aí o outro lado também. Você pode passar aí, ó. Cola nessas partes aqui, ó. Para que elas colem também. Dessa forma. E agora, eu vou colar o outro lado de cá. E volto para mostrar para vocês. Prontinho, pessoal. Como vocês podem observar aqui, ó. Colei as duas. Já está coladinha aí as duas. Bom, pessoal. Próximo passo aqui agora. Vamos fazer o painelzinho do carro aí. Aqui eu recortei um pedaço de papelão de cinco centímetros de largura por oito e meio de comprimento. Aqui, ó. Nós vamos estar dobrando um centímetro e meio dele aqui, ó. Para trás, ó. Colocando a régua assim, ó. Um e meio. E vamos dobrar. Só mesmo para dar uma leve flexionada aí, ó. Para trás. Dessa forma. Nós vamos estar encaixando ele aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Do nosso carrinho, ó. Dessa forma assim, ó. Veja aí, ó. Vou colar aqui. Vou passar a cola de contato. Dobrar bem essa parte aqui. Vou passar a cola de contato apenas na parte de baixo. E depois eu passo nas laterais. Coloque aí, ó. Cerca de um centímetro para trás dessa linha. E vai dar para você dobrar aí, ó. o resto. Para que fique dessa forma. Após ter colado aqui, ó. Vou passar um pouquinho de cola aqui. Para colar um pouquinho do outro lado. E prontinho. não permitindo que ultrapasse a linha aqui de cima para não prejudicar quando nós formos colar o capu aqui por cima. Aqui com a moeda de dez centavos eu coloquei no papelão risquei ao redor e recortei uma rodelinha de moeda de dez centavos. Do outro lado fiz apenas um desenho aí, ó. Para parecer um volante. E vou atravessar um pali de dente no meio aqui, ó. Dessa forma aqui, ó. Vou cortar o excesso que sobra do lado de cá. Após ter cortado o excesso ficou dessa forma aí, ó. Vou dar um pinguinho de cola aqui por trás. E agora vou furar aqui, ó. Aproximadamente que no local onde vai ficar o motorista. Vou furar aqui com o estilete mesmo. Bem na quina aqui, ó. Quase na quina. Prontinho. E com o pali de dente nós vamos atravessar aí, ó. Deixe seu palito de dente bem deitado para não atrapalhar aí o... Dessa forma aqui, ó. Para não atrapalhar quando você for colocar o capu aqui, ó. Veja aí, ó. Dessa forma. Vou dar um pingo de cola aqui por dentro aqui, ó. No palito. Prontinho. E já vai ficar tudo certo aqui, ó. O próximo passo é fazer o banco aí do nosso carrinho. Aqui com um pedaço de papelão de 10 centímetros por 9... Ou por 9, não. De 10 centímetros por 8,5. E se na medida você conseguir aí marcar ao invés de 10 centímetros por 8,5 você conseguir marcar 10 centímetros ponto 3 vai ser melhor que ele vai encaixar melhor aqui dentro. Mas se você não tem essa habilidade aí você pode cortar por 8,5 mesmo que ele vai encaixar um pouquinho apertado mas encaixa. E prontinho. Aqui agora, ó. Nós vamos colocar a nossa régua aqui, ó. Dessa forma. Mas por trás do nosso papelão. No sentido de 10 centímetros. Vamos marcar aqui o número 4 e vamos estar dobrando, ó. Dessa forma. E vamos dobrar até topar do outro lado assim, ó. Desse jeito. E aqui agora na outra ponta que nós não dobramos nós vamos estar colocando a nossa régua aqui, ó. Com 3 centímetros. Dessa forma aqui, ó. Ou melhor com 3 centímetros e meio. E vamos estar dobrando novamente. Dessa forma. Mas dessa vez pra frente. Pra que fique nessa posição aqui, ó. Nós vamos dobrar assim. E agora aqui, ó. A ponta aqui, ó. Nós vamos estar dobrando 1 centímetro apenas. Dessa ponta aqui, ó. Onde nós acabamos de dobrar 3 centímetros. Mas ao contrário. Nessa posição. Veja aí, ó. Ficou assim. Assim e assim, ó. Pra virar um banquinho. Deste jeito. Vou com a cola de contato aqui, ó. Ou melhor a cola instantânea. Vou passar aqui, ó. E vou estar colando dessa forma aqui, ó. Vejam. Pra que ele fique nessa posição. Veja aí, ó. E aqui agora vamos estar marcando o meio do nosso banquinho. Com a régua aí, ó. Ele é de 8,5. Então vai dar aqui, ó. 4,2 ou 4,3. É só mesmo pra marcar o meiozinho aí, ó. Vamos marcar o meio aqui embaixo também. 4,2 4,3 e vamos fazer um pequeno risco aí, ó. Bem no meio do nosso banco. Dessa forma aí, ó. E agora nós vamos apenas, ó. Tirar um cantinho aqui assim, ó. Fazer um pequeno triângulo. Dessa forma. E também vamos cortar um cantinho das pontas para dar um design melhor aí de banco. Dessa forma aqui, ó. Desse jeito. Também do outro lado. Veja aí, ó. E agora vou cortar o meio aqui, ó. dessa forma pra que fique assim. E agora se você quiser você pode pintar aí de preto. Aqui eu já pintei o meu como vocês podem observar. E agora vou só colar aqui, ó. Vou colar ele lá dentro. Dessa forma aqui, ó. Vou tentar manter ele neste jeito aqui, ó. Colado assim. Dessa forma. É claro, você tenta deixar o mais direitinho possível que você conseguir. Vejam aí, ó. E aqui, agora eu vou nesta forma aqui mesmo que eu achei que está bem vou apenas passar a cola quente aí, ó. Tirar aí, ó, as rebarbinhas. E veja aí, ó, como vai ficar, ó. E agora nós vamos aqui para a parte de cima, ó. Para o capu da nossa limousine. E para o capu da nossa limousine eu recortei aqui um pedaço de papelão com 29 centímetros de comprimento por 9 de largura. Pegando aqui nossa limousine aqui, ó, nós vamos começar a medir daqui. Como ela é muito comprida, então eu não tinha papelão suficiente para encapar tudo uma vez. Então nós vamos começar a fazer as medidas aqui, ó. Colocando assim vamos marcar os locais a serem dobrados. Que será nessa quina aqui, ó. Você vai marcar aí na sua. Depois você vai colocar assim, ó. O risco onde você marcou você vai colocar no lugar onde você marcou vai marcar a próxima dobra. Tendo marcada a próxima dobra vai colocar novamente no mesmo local para se descobrir onde é que vai ter que ser dobrado. Deixa eu segurar melhor aqui, ó. E aqui, ó. O lugar onde acabamos de marcar apenas mudamos aí, ó. A posição. E vamos aí, ó. Colocar a próxima aí, ó. Que será aqui, ó. E agora vamos dobrando e ajustando ao mesmo tempo. Porque não é certeza que vai dar 100% aí, ó. O local certinho. Você vai ter que ir ajustando. E lembrando sempre que quando eu corto ela de comprida eu corto com esse sentido aqui, ó. Pra facilitar as dobras e pra dobrar retinho. Pronto. Ó, dobrei na primeira dobra. Volto aqui e vejo se vai encaixar certo. Ó, encaixou. Agora a segunda dobra vai ser pra cima. Então nós vamos dobrar a segunda aí, ó. O segundo é a marcação onde nós marcamos. Marquei e vamos voltar lá e ver se vai dar certo, ó. Por enquanto aqui deu certo, ó. E agora a terceira dobra. A terceira dobra aqui eu já estou vendo que não vai dar certo que encoheu um pouco o papelão. Então aqui novamente eu vou marcar aqui, ó. Onde é que vai dobrar. Prontinho. Já marquei. Tendo marcado o local aí, ó. Agora eu vou dobrar pra baixo. dessa forma aqui, ó. E vamos ver se vai encaixar certinho, ó. Ó. Até o momento encaixou perfeitamente. Como vocês podem observar. E agora vamos aí, ó. Pras medidas do capô. Aqui no capô nós vamos fazer o seguinte. Colocando a nossa régua aqui na parte de cima com a caneta comum mesmo pra não marcar muito. Eu vou marcar aqui, ó. essa é a parte do para-brisa essa é a parte do capô e a parte dos faróis. Essa é a parte maior de 14 centímetros. Colocando a nossa régua aqui, ó. Vamos marcar meio centímetro de cá e meio de cá. Embaixo vamos fazer o mesmo. Marcar meio centímetro de cada lado. Tendo marcado meio centímetro de cada lado agora nós vamos fazer isso aqui, ó. vamos ligar as duas extremidades marcadas. Veja aí, ó. Liguei. Vou fazer o mesmo do lado de cá e agora no finalzinho aqui, ó. Veja onde terminou aqui, ó. Vou ligar esta parte aqui é o para-brisa do nosso carro a esta dobra de cá, ó. Mais em diagonal. Veja, ó. Dessa forma aqui, ó. Veja aí, ó. Olhando por cima como ficou. Agora vou fazer o mesmo do outro lado. É algo simples, não tem dificuldade nenhuma de fazer isso. Prontinho. A marcação terminou aqui, ó. Justamente na dobra. Vamos ligar em diagonal até a outra dobra. Prontinho. Veja aí como ficou. Olha aí, ó. Agora vou recortar essas laterais com a tesoura mesmo. Prontinho. Recortei. Veja aí, ó. Como ficou. Olha aí. Observe bem, ó. E veja aí, ó. Aqui vai ser o para-brisa. Então nós vamos pegar aqui, ó. Uma régua e vamos riscar aqui, ó. Deixando cerca de meio centímetro para cima. Meio centímetro entre esta dobra aqui, ó. E vamos terminar essa risca meio centímetro antes de atingir as laterais do nosso papelão. Dessa forma. Vamos colocar assim, ó. E seguindo a lateral do nosso papelão nós vamos fazer a risca, ó. Dessa forma, ó. Até chegar nessa parte aqui, ó. Dessa dobra. Da mesma forma eu vou fazer também do outro lado. E veja aí, ó. Como está ficando. E aqui, ó. Na parte da dobra mesmo é a terceira risca. Você vai até mesmo pode utilizar a dobra mesmo do papelão para fazer. Só mesmo o local do para-brisas. Veja aí, ó. Vou recortar aí com estilete. Prontinho. Aqui já recortei. Veja aí, ó. Utilizando essa partinha aqui, ó. Eu peguei aí um pedaço de garrafa pet e já recortei aí, ó. Todo ao redor meio centímetro maior. Já vou aproveitar e estar colando aqui, ó. Prontinho. Já está colado. Vou aproveitar aqui, ó. Vou utilizar dobrar bem aqui para não acontecer de desgrudar na hora. E prontinho. E agora nós vamos apenas estar colando aí, ó. Em cima da nossa limousine. Dessa forma aí, ó. Mas ainda falta mais um ponto. Da mesma forma que nós fizemos aqui nós vamos ter que fazer aqui, ó. Também. neste ponto. Com a minha régua veja nesta dobra aqui, ó. Vou fazer da mesma forma que fizemos lá em cima. Colocar meio centímetro de cada lado. Vou marcar aí, ó. Meio centímetro de cá. Meio centímetro de cá. Veja aí, ó. Meio centímetro de cada lado. E vou ligar a extremidade, ó. No início do nosso para-brisa. veja. Dessa forma. Agora, aqui embaixo vou medir também meio centímetro aqui embaixo, ó. Meio centímetro também na parte de baixo dos dois lados. e agora, ó. O cantinho onde terminou a linha eu vou estar ligando aqui, ó. Aqui embaixo. Dessa forma aí, ó. vou fazer o mesmo do lado de cá. Já marquei meio centímetro aqui, meio aqui. Só vou estar ligando daqui a esse meio centímetro e a esse. E já vou recortar tudo. Prontinho. Veja aí, ó. Recortei, ó. Risquei e recortei as laterais. E agora, agora sim é só colar aí, ó. Dessa forma aqui, ó. Vou colar por etapas pra facilitar o trabalho. Tentando sempre ajeitar aí pra ficar o máximo correto possível. Prontinho. Essa parte colou. Levantamos então e vamos colar o resto. Colando sempre por etapas. Pra que a cola não seque e aconteça de não conseguir colar. limpe sempre a cola quente aí, ó. Pra não ficar rebarbas. E sempre tentando colocar aí, ó. Certinho. Da maneira mais correta possível. Prontinho, ó. bem certinho. Bem certinho. E assim por diante. Vamos apenas passar a cola no resto aqui e terminar de colar dessa forma. Prontinho. Depois de ter colado aí, veja aí, ó, como está ficando. Pro próximo passo, aqui eu recortei um pedaço de papelão com 10 centímetros e meio e 9 centímetros de largura. Aqui, ó. Eu botei minha régua assim, ó. 2 centímetros e meio e dobrei. Vejam, dessa forma. Tendo dobrado aí, ó, os 2 centímetros e meio. Aqui, ó. Por trás. Eu coloquei a minha régua aqui, ó. Com 4 centímetros e novamente, ou 4, não. 3 centímetros e meio e novamente eu dobrei. Essa dobra de 3 e meio e essa de 2 e meio. E aqui agora, ó. Nós vamos vir encaixar aqui, ó. Dessa forma. Lembrando-se que nós vamos ter que tirar a medida aqui, ó. De meio centímetro daqui também. Da parte que vai encaixar aqui. Da mesma forma que eu já demonstrei fazendo aí. Nós vamos tirar aqui, ó. Meio centímetro de cá. Marcar meio de cá. E vamos apenas fazer isso aqui, ó. Ligar a marcação de meio centímetro. A dobra. Vejam, dessa forma. Também do outro lado. E ligar a marcação de meio centímetro. A dobra. A próxima dobra depois da nossa marcação. Dessa forma aí, ó. Vou recortar. Dessa forma. Também recorto do outro lado. Dessa forma. E agora aqui, ó. É só colar. Colar assim, ó. Dessa forma aí, ó. E vamos estar colando. Eu vou apenas passar cola aqui, ó. Em tudo. E vou encostar a minha peça. Prontinho. Já colei aqui, ó. Como vocês podem observar. Bom, pessoal. Aqui pro próximo passo, eu recortei um quadradinho de 3,5 por 3,5. E aqui, ó. Vou dar uma leve cortada nos cantos dele, ó. Cerca de meio centímetro. Dessa forma aqui, ó. Vou fazer um risco nele aqui ao redor. Dessa forma aqui, ó. E fiz dois quadradinhos como esse. É pra ser o teto solar aí, ó. Da nossa limousine. Um pra cada porta traseira, ó. Dessa forma aí, ó. Vou colar aqui com a cola de contato mesmo. Colocar aqui, ó. Você mede bem o meio aí, ó. Coloca uns 2 centímetros de trás pra frente. Dessa forma. Vou colar o outro aqui também. No mesmo sentido dele, ó. Cerca de um centímetro e meio pra frente. Dessa forma aí, ó. E agora aqui você pode pintar a parte de dentro aqui, ó. Pra parecer vidros. Eu vou pintar de preto. Prontinho. Eu já pintei aí, ó. E agora pra fazer aqui os para-choques. Eu recortei tirinhas de papelão de 1 centímetro de largura. E prestem bem atenção nessa parte. Porque do mesmo forma que eu fizer aqui na frente. Nós vamos fazer atrás. E eu só vou mostrar fazendo na frente. Bom, pessoal. Aqui, ó. Nós vamos estar apenas colando essa tirinha. Dessa forma aqui, ó. Dessa forma aqui, ó. Que vocês estão vendo. Vou passar a cola aqui, ó. Primeiramente, vou passar aqui, ó. Na frente. Um pouquinho de cola, de contato. E vou deixar um espaço o suficiente para trás. Ou melhor. Para os lados. Tentem colar bem certinho. Prontinho. Colei bem certinho, ó. Agora é só dobrar pra cá, ó. Dessa forma. Você vai passar cola aqui, ó. E vai colar. Da mesma forma, vou fazer do outro lado. Prontinho. Veja aí, ó. Passei do outro lado também. O meu aqui, ó. Ficou passando. Veja aí, ó. Ficou passando aqui, ó. Vou pegar meu estiletinho aqui, ó. E apenas vou... Dar o acabamento correto nele aí, ó. Vou fazer do outro lado. Prontinho. Veja aí, ó. Já fiz de um lado e também do outro. E agora, vou repetir novamente esse mesmo processo. Vou colocar aqui, ó. Da mesma forma. Mais uma. Uma tirinha dessa. Vou colar. Colar dos lados. E recortar novamente. E veja aí, ó. Como é que ficou, ó. O para-choque aí da nossa limousine. Agora, o mesmo processo. Vou fazer aqui atrás, ó. Prontinho. Aqui já coloquei o para-choque da frente. Ou de trás. E agora, vou colorir esse para-choque de preto. Prontinho. Já colorei de preto aí, ó. Da frente e de trás. E aqui agora, pro próximo passo. A termos de decoração. Eu recortei uma tirinha fina de meio centímetro. E vou estar colando ela aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, no nosso... Como se fosse o saiote do carro. Da limousine. Vou estar pegando ela aí, ó. E vou colar aqui, ó. Dessa forma. Veja aí, ó. A forma que foi colada. Aqui, com o estilete, vou estar recortando aqui, ó. O pedacinho que vai trapassar aqui em cima do pneuzinho. Dessa forma. Vou cortar também do outro lado. Prontinho. Recortei dos dois lados. E agora, com a minha canetinha, ou canetão que você tiver aí, você pode apenas... Colorir novamente de preto aí também. Prontinho. Aqui já colori de preto. Vou fazer o mesmo do outro lado. Prontinho. Já colei aí dos dois lados. E já pintei. Aqui agora, na frente. Com a caneta. Nós vamos estar marcando aqui, ó. Um centímetro aqui, ó. Nessa posição aqui, ó. Vai colocar aqui, ó. E vamos marcar um centímetro de cada lado. Está meio difícil. Para me fazer. Mas aqui, ó. Apenas nós vamos riscar aqui, ó. A largura de um centímetro. Veja. Dessa forma. E vou colorir essa parte aqui de preto. Prontinho. Já pintei, como vocês podem observar. E aqui agora, num cartão desse de visitas. Um papelãozinho mais duro. Eu recortei um retângulo. Como vocês podem observar aqui, ó. De dois centímetros. Por um e meio de largura. Veja aqui, ó. No sentido de dois centímetros. Eu vou marcar aqui meio centímetro. Com a minha caneta. Veja aí, ó. Marquei meio centímetro. Agora vou estar cortando assim, ó. Em diagonal. Dessa forma, ó. E vou cortar. Isso daqui nós vamos usar para fazer o farol. Tanto da frente, quanto de trás. Aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Dessa forma. Encosta ele aqui, ó. Na parte de cima. E aqui eu vou contornar com a minha canetinha preta. Dessa forma aí, ó. Vou fazer o mesmo do lado de cá também. E veja aí, ó. Como ficou. Agora aqui, ó. Aproveitando a linha aqui, ó. Do finalzinho do farol. Eu vou fazer uma risca dessa forma aqui, ó. Pegando o finalzinho dessa linha. E ligando a quina aqui, ó. Dessa forma aqui. Não sei se vai dar para vocês verem direitinho. Mas para mim também está meio sem jeito de fazer. Dessa forma aqui, ó. Vou fazer o mesmo do lado de cá. Após ter feito aí, ó. Dos dois lados. Eu vou apenas estar pegando a régua aqui, ó. E colocando nesse espaço vago aqui, ó. E riscando vários riscos. E quadriculando ele. Para mim é difícil de segurar aqui. Então, não vai dar para mostrar. Mas é coisa simples. Bom, pessoal. Aqui eu já quadriculei. Veja aí, ó. E aproveitei e pintei os farolzinhos aí. Com a canetinha comum mesmo. Com a canetinha mesmo. Laranjada aí. E aqui, utilizando o mesmo papelzinho que nós fizemos no farol da frente. Vamos fazer aqui, ó. Também o de trás. Só que dessa forma aqui, ó. Vamos fazer ele em pé. Colocar ele em pé assim, ó. Vamos ligar ele lá em cima, ó. Colocar aqui, ó. Dessa forma aqui, ó. E contornar com a nossa canetinha preta. Veja, coloquei cerca de um meio centímetro aqui, ó. Para cima do paralama. Ou melhor, do para-choque. E vou fazer agora do outro lado também da mesma forma. Prontinho. Aqui eu já fiz o farol dos dois lados. Apenas dividi ele aqui no meio, ó. Com a minha canetinha preta. E pintei a parte de baixo de laranjada e a de cima de vermelho. Como vocês podem observar. Agora, novamente aqui, utilizando a régua. Vamos fazer aqui, ó. O porta-malas aqui, ó. Então nós vamos fazer o quê? Vamos colocar aí nossa régua dessa forma. E vamos apenas marcar aqui, ó. Meio centímetro de cada lado. Marquei meio centímetro de cada lado. Como vocês podem observar aqui, ó. Daqui aqui meio centímetro. Daqui aqui meio centímetro. Vamos ligar uma linha desse meio centímetro até a extremidade lateral aqui, ó. Da mesma forma que fizemos na frente. Veja aí, ó. Dessa forma. Vou fazer também do outro lado. Prontinho. Já fiz do outro lado. Veja aí, ó. Como tá ficando, ó. E aqui agora, ó. Peguei uma régua menor pra facilitar meu trabalho. Vamos fazer aqui um risco aqui, ó. Veja, ó. Deixando meio centímetro pra cima. E veja aí, ó. Como ficou, ó. E agora vamos ligar aí, ó. E veja aí, ó. Dessa forma. Bom, pessoal. E aqui agora, eu recortei aqui, ó. Num cartãozinho de visitas. Um pedacinho de cartão aqui, ó. De quatro e meio. Por um e meio. Vou colocar bem aqui, ó. Bem no meio de tudo. Vou pegar minha canetinha e vou contornar este cartãozinho aqui. Bom, pessoal. E ficou assim, ó. Dessa forma. Aqui num pedaço de latinha, ou qualquer papel colorido que você tiver. Eu recortei aqui, ó. Uma plaquinha. Que vai ser a placa do meu carro. E coloquei OAF, que é a oficina de arte diversa. E vou colar aqui, ó. Justamente no meio aqui, ó. No meio desse local onde nós acabamos de fazer aí, ó. Passei a plaquinha do nosso carro. Ou melhor, da nossa limousine. E é isso aí. Aqui agora nós vamos estar fazendo aí, ó. O vidro traseiro. O vidro traseiro é bem simples. Você vai apenas, ó. Colocar aí, ó. Riscar de cima e embaixo. Já deixando meio centímetro para todos os lados. Igual nós fizemos na frente. Só que aqui nós não vamos recortar. Nós vamos apenas colorir de preto. Igual os demais bridos ali. Vamos colocar aqui, ó. Prontinho. E agora eu vou colorir todo esse vidro aqui de preto. Prontinho. Colori o vidro, como vocês podem observar. Fiz um risquinho aqui também para servir aquele lugar que abre o porta-malas. E agora, para o próximo passo aí, eu recortei aqui um pedaço de papelão. E o que importa dele é só a largura. Que seja de nove centímetros. Sendo de nove centímetros, tudo bem. Porque nós nem vamos utilizar todo esse papelão aí, não. Aqui, ó. Peguei um prato desses de jantar mesmo, comum. E nós vamos fazer assim, ó. Colocar ele aqui, ó. Dessa forma no papelão. E veja aqui, ó. E vamos recortar essa parte. Eu utilizei para recortar num cartão de visitas. Eu fiz da mesma forma e recortei. E depois de ter recortado, ficou assim, ó. Veja aí, ó. Dessa forma. Nós vamos colocar essa peça aqui em cima, ó. Veja aí, ó. Vamos contornar aqui com a nossa canetinha. Dessa forma. E vamos pintar essa parte todinha de preto. Após ter pintado toda ela de preto, veja aí, ó. Como ficou. Deu uma leve impressão que o vidro é meio arredondado. Bom, pessoal. E agora para o próximo passo aqui. É bem simples. Vamos pegar aí um estilete. E veja aí, ó. Como eu vou fazer, ó. Você vai levar o estilete, ó. Até o fundo dessa cavidade aqui, ó. Prontinho, ó lá. Levei até o fundo da cavidade. Vamos do outro lado, ó. Prontinho. Levei até o fundo da cavidade. Você vai ver aqui, ó. O lugar aonde marcou. Aonde chegou o corte. Não sei se está dando para vocês verem. Mas eu vou passar a canetinha aqui só para você observar bem. Aqui, ó. O corte veio até aqui, ó. Então, aqui, agora nós vamos recortar ele nesse sentido aqui, ó. E vamos tirar esse pedaço fora aí, ó. Com o próprio estilete. E veja aí, ó. E veja aí, ó. Como ficou, ó. O lugar certinho de colocar a rodinha. Eu vou fazer isso nos quatro, nos quatro locais das rodinhas. Bom, pessoal. Depois de ter feito em todos os pneuzinhos, ó. Veja aí, ó. Como ficou, ó. Dessa forma. E aqui eu também já coloquei a plaquinha na frente. Vejam aí, ó. E agora vamos para as rodinhas, então. Aqui, ó. Peguei uma daquelas tampinhas, ó. E veja que ela tem um lugarzinho aqui no meio, ó. Eu vou furar nesse lugarzinho aí com prego ou com ferro de sódio. Vai ficar assim. Agora aqui eu recortei um pedaço de palito de churrasco. Com o tamanho exato de nove centímetros. E também recortei um pedacinho aqui de canudo de refrigerante com oito centímetros e meio. Vou passar aqui, ó, meu palito de churrasco dentro aqui, ó, de uma das tampinhas. Veja aí, ó. Dessa forma você vai ajeitar bem aí, ó. Para que ele não fique rodando torto. Veja aí, tá rodando, beleza. Vamos colocar aqui, ó. O canudo de refrigerante. Vai sobrar só um pedacinho. Que é para encaixar o outro lado da outra tampinha. Vou encaixar aqui, ó. E veja aí. Encaixei um lado, encaixei o outro. Repara bem, para ver se ela não está torta, igual essa daqui, ó. Você endireita ela direitinho, ó. E dá um pinguinho de cola de contato aqui, ó. E deixa ela secar aí na posição correta. Vou deixar ela secar aqui certinho. Depois dela ter secado, você vai fazer naturalmente duas rodinhas como essa. Nós vamos virar a nossa limousinha de cabeça para baixo. E vamos apenas estar passando a cola aí, ó. No meio aí, ó. Cola quente mesmo. A que for de sua preferência. E aqui nós vamos estar colando, ó. Bem no meio. Tente deixar o mesmo tanto para os dois lados. Para que a nossa tampinha não... Que a tampinha não venha a bater, né? Nas laterais. E que permita que ela venha a rodar tranquilamente. Veja aí, ó. Colei uma. E agora vou colar a outra também. Da mesma forma, já colei a da frente. E veja aí, ó. E agora faltam somente, praticamente, os retrovisores. Para o retrovisor, aqui eu recortei um pedacinho de papelão, ó. De 1,5 por 1 centímetro. Aqui eu vou pegar, ó. Vou pegar aqui a minha tesoura. E vou cortar aqui, ó. Um cantinho dele, ó. Cerca de meio centímetro apenas. Veja aí, ó. Veja aí como ficou. E agora eu vou só tirar a quininha mesmo, ó. Dos cantinhos dele, ó. Dessa forma aí, ó. Vou fazer mais um desse, ó. Veja aí como ficou. E agora eu vou estar colando o retrovisor na nossa limousine. Vou passar a cola quente aqui, ó. Na pontinha, ó. E vou lá e vou colar lá, ó. Cola meio inclinada, assim, ó. Para a lateral. Dessa forma aí, ó. Tirar aqui a rebarba. Dessa forma. E agora eu vou colar o do outro lado também. Prontinho. Veja aí, ó. Já coloquei os retrovisores. E agora nós vamos pegar aqui, ó. O farolzinho. Lembra, ó. O molde do farolzinho. Vamos dobrar ele aqui, ó. Com um centímetro, ó. No meio, assim, ó. Que era o farolzinho. Dobrou com um centímetro. Nós vamos vir aqui, ó. Fazer isso aqui, ó. E agora nós vamos contornar essa parte que sobrou para cá, ó. Tá meio difícil para me contornar aqui. Veja, ó. Nessa proporção aqui, ó. Que vocês estão vendo. E agora eu vou pintar esse pedacinho aí, ó. Bom, pessoal. Aqui eu já terminei. Como vocês podem ver, ó. Ficou meio lateral aos faróis. E é isso aí, pessoal. Nossa... Nossa limousine está pronta. Eu espero que vocês tenham gostado aí da experiência. E até a próxima grande experiência como essa aí, ó. Tchau.